Olá, eu estou de volta aqui de Foz do Iguaçu, onde eu participo do primeiro Fórum Internacional de Investimento em Turismo e a cidade é uma cidade emblemática para o acontecimento desse encontro. Além dela estar localizada numa região de tríplice fronteira, Foz do Iguaçu também transborda em recursos naturais pelas cataratas do Iguaçu. O quesito recurso natural é exatamente o quesito em que o Brasil fica em primeiro lugar no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. A nossa vizinha argentina, que também tem parte da catarata em seu território, fica em 25º lugar nesse mesmo ranking. Mas isso não impede que muitos investidores argentinos estejam aqui participando também do Fórum e debatendo a importância da cooperação entre esses dois países para alavancar o turismo da região. É isso, acompanha todos os detalhes lá na Agência Brasil.